Bem-vindos a mais um Caçador de Lenda. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. E hoje, galera, tem lenda nova. Hoje estou aqui com a minha equipe embaixo de chuva, começou a chover agora. E é o seguinte, galera, hoje a gente vai em uma igreja abandonada. Quem me passou essa lenda foi o próprio Elit, né? O que você sabe sobre essa lenda até agora? A gente sabe muito pouco. O Lomba ali foi um cara que descobriu a lenda. A gente veio aqui, a única coisa que a gente encontrou, que a gente veio de dia, encontramos vestidos de moradores de rua. E, se eu não me engano, ali tinha um trabalho. Pipoca, vela, uns negócios. A gente sabe muito pouco dessa lenda. A gente não chegou a explorar. E hoje a gente veio pra visitar, tá ligado? Aliás, hoje à noite a gente saiu pra visitar algumas lendas. Porém, quando a gente parou perto dessa igreja, a gente reparou que essa igreja tem algo acontecendo lá dentro, tá ligado? A gente viu de longe, a gente tá longe da igreja. E a gente consegue ver lá no fundinho que, mano, a igreja tá toda acesa. Tem alguma coisa acontecendo, então a gente decidiu parar. E vamos investigar essa lenda melhor, o que tá acontecendo lá. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque é uma igreja abandonada, né, mano? A gente não sabe o que aconteceu. Por que que essa igreja tá abandonada? Não é muito normal a gente ver igrejas abandonadas por aí. Existe, mano, é muito normal. E aparentemente não era uma igreja rural, né? Porque é uma igreja, mano, em beira de BR. Bem estranho, bem perigoso também, né? Tamo aí na alta madrugada, chovendo bastante, relampejando. E galera, vamos investigar. Eu juro que eu não queria ter gravado, eu não queria gravar nela. Eu queria ir numa lenda que tava aqui perto. Mas quando a gente passou e viu ela, mano, realmente ela tá... Dá pra ver de longe. Dá pra ver, tá tipo, tem alguma coisa acesa lá dentro, tá ligado? Mano, ela tá bem... Mano, dá pra ver que tem alguma coisa. Tem lá. Tem a determinação. Então bora, Nath. Bora. Bora. Bora, Léo. Bora, Tim. Bora, bebê. Bora, Lomba. Então, galera, é isso, mano. Sem mais rolação e partiu a mais um Caçador de Lendas. Bom, galera, olha aí, mano, tamo na beira da estrada. Vamos nessa. Bora, bora, bora. Você vai na minha frente, Nath, vai. Vai, Nath. Olha isso, gente. Olha como que tá a igreja, mano. Mano, tem uma movimentação lá dentro, vocês tão vendo? Cuida, porque às vezes pode ser morador de rua, mano. Tá, ó. A igreja, ó, tá vendo? A igreja tá toda acesa. Toda acesa mesmo. Eu nunca vi ela assim. É muito estranho, velho. E é uma igreja grande, abandonada. Olha isso, gente. É muito grande. Caralho, mano. Olha o tamanho disso. Escuta. Apaga essa anterna, todo mundo. Para, para. Pela direita. Olha isso, gente. Nossa, mano. Não, mano, eu acho que voltou a igreja, então. O que? Cadê o Léo? Léo? Ele foi pra porta, ele tá na porta. Léo! Vai, 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 vai. O que que tá acontecendo aí? Mano do céu, o que que é isso? O que que é isso? Vai melhor nós ir embora? Eu acho que tem gente morando aí, velho. O que? Eu acho que tá tendo um jeito morando aí. Eu acho que o nome é vazão. Você tá cego ou é impressão minha, mano? Tem gente morando aí? Olha isso aí que tá tendo aí, velho. É ritual, cara? Não, então, vamos meter o pé, viado, se é ritual. Oi! Que? Mano, você viu isso? Você viu? Nath, você viu? Nath, você tá vendo? Que porra é essa? Olha isso, gente. Parece que tem uma pessoa lá no fundo. Cadê o Léo, mano? Tá em pletidão, não vai entrar. Cadê o Léo, mano? Eu preciso do Léo. Cadê o Léo, mano? Olha isso. Que porra. Mano do céu. O que é isso, Nath? Nath do céu. Tem uma mulher aí. Sai daí, Nath. Pra onde? Ela vai ter que fazer um plano, mano. Gente, olha isso. Viado, você tá louco? Você viu o que tá acontecendo? Mano, olha isso. Que louco, viado. Ela tá com vela na cabeça. Ah, Renato, não vira entrar, não, hein? Viado, que isso, mano? Nunca vai atrapalhar, mano. Juro por Deus. Não vai atrapalhar, hein? Não abandona mais a equipe, não, mano. Eu peguei pra direita, peguei. Vocês iam pegar pra esquerda, vocês iam pegar pra dentro. Não, aqui não é. Abandonar a equipe, né? Tá junto, porra. Vocês falaram que ia fazer assim. Não, o nome não falou nada. Eu peguei pra direita e pra Nath. Eu não falei nada. Eu pensei... Você quer sair com a Nath escondida, é beleza. Você só fala. Não falei nada. Você é que eu falei assim? Não falei nada. A gente tá junto, porra. Quer ir sozinho, vai sozinho. Ah, então. Olha o barulho. Tá aqui, né, faz? Alcançou de oito. Ai, eu não sei. Mas sabe de nada também. Mano, vamos entrar e vamos ver qual que é, então. Então, entra o C. Não, mas quem é o 01? O 01 é o Renato. Vai, Renato. Tá, ó. Deixa comigo, então. O Graal. O que foi? É só a cara do Miguel. Eu acho que você tinha que entrar. Eu também acho. Tá aberto a porta. Peraí, 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 peraí de ciência. Deixa eu ver. É uma pessoa que tá lá no fundo? Tem duas portas. Pode ser que tenha mais gente dentro. Gente. Tá legal, né? Não, ó. Ó, tem uma mulher lá no fundo, eu acho. E as velas já tá apagando, mano. Mas o que que é isso? É bagulho de igreja mesmo? Ah, eu não sei. É ritual, mano. Pode ser ritual. Ritual do quê? Ritual. Hoje tem bagulho que os caras matam, é ritual. Tá, deixa, ó, deixa, ó. Ninguém faz nada. Você decide, né? Deixa comigo. Léo e Nath, vai pela lateral. O que foi? Vamos, Nath. Vai pela lateral, não entra. Espera a minha ordem. Ó, ó, eu vou lá, vou pegar aquela, vou pegar a pessoa pelo pescoço. É uma velha? É uma velha? É uma velha? É uma senhora. É uma senhora? Olha lá no braço dela. Quer ver aqui no zoom? Olha aqui no zoom. Deixa eu ver. Dá pra ver certinho. É uma velha? Tá de genelo, caduque. Ah, mas como que você enxerga aqui? Ô, louco. É uma velha, eu vi, não é uma velha, Nath? É uma senhorinha. É uma senhora. Então é o seguinte, mano, eu vou pegar a senhora pela garganta. Tá louco, mano. Deixa comigo, eu sou 01, é o que mando. Então, claro, então vai. E vocês chegam e me ajudam a segurar ela. Ela vai apontando a arma assim pra ela? Deixa comigo, eu vou puxar a frente. Vai. Vai, Nath. Vai, vem, Nath. Vem, Nath. Vai, 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 Nath. Vai, Nath. Vai, Nath. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Passa pra lá, passa pra lá. Apaga a lanterna. O Boto, vai lá conversar com ela. Não, o negócio é contigo. Não, vai lá conversar com ela. Cadê o Thiago? Mano, tá muito cheiro estranho aqui dentro. Vem aqui. Não. Vai lá conversar com ela. Vai lá conversar com ela. Mas não vai ser hoje. Vai lá conversar com ela. Mas por que tem que ir? Vai de mansinho, cara. Para de... Vai, só pergunta assim. Vai lá conversar com ela. É, vai lá. Mas eu não queria ir. Vai louco, viado. Então você não ia resolver? Vai louco, filha da puta. Eu vou apagar a luz pra ela não ver a gente, tá? Ela parou de cantar. Tá, fala lá. Conversa com ela. Eu não vou ter coragem de apontar a arma pra ver isso. Eu também não. Coitada, velho. Coitada, ela é apontando a arma pra ver idosa. É uma velha, mano. Porque é uma pessoa de verdade. Eu tô em choque. Pergunta, fala lá, puta. Vai, puta. Isso não é real. Chuc, chuc. Oi, senhora? 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 Oi? Tá tudo bem? Senhora? Quem são vocês? Hã? Calma, senhora. A gente tá gravando pro YouTube. Senhora? A gente tá gravando pro YouTube. A gente faz, tipo, filme. Quem é vocês? Calma, senhora. Grava pro YouTube. Sai daqui. Calma, senhora. Calma. Nós não vai fazer mal. Nós não vai fazer mal. Nós não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Vem, voto, voto. Cala a boca, velho. Mas quem? Quem tá vindo? Fala, velho. É quem tá vindo. Calma. Ah, porra, viado. Que porra é essa, viado? Sai daqui. Calma. Calma, tia. Não, pera. Corre, 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 corre. Viado, que porra é essa? Pera, pera. Calma, calma, tia. Ah, nato. Corre, viado. Corre, viado. Ela vai me pegar, nato. Ah, nato. Ah, nato. Corre, viado. Corre, viado. Vai, voto. Vai, vai, vai. Ela vai me pegar. Ela vai me pegar. Ai. Sai, sai, sai. Viado, matou o boto, viado. Corre, viado. Ai, meu Deus. Ai, filha da puta. Vamos matar o Leonardo. Viado, matou o boto, viado. O boto morreu. Viado, matou o boto, viado. Viado, já era. Viado, o boto morreu. Viado, já era, viado. Nat, cadê você? Cadê o boto? Trancou o boto, viado. Eu não tranquei, não. Eu não tranquei. Tava chorando, viado. Cadê ele? Cadê ele? O Boto! Aqui Boto! Boto! Boto, deve estar aqui! Boto! Ô Boto, vocês trancou ele lá! Vocês trancou ele lá! Vocês trancou ele lá! O Boto! Viado! Eu tô em choque, mas tô rindo Boto! Tiago! Eu tô sem lanterna, carai! Vim, 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 vim! Eu tô sem lanterna! Pera! Eu pego minha lanterna, viado! Vem, Boto! Vem, Boto! Vem, Boto! Cuidado pra tropeçar aí, ó! Ela pegou minha lanterna! Ela tá com demônio! Vambora! Ô Boto, o que aconteceu, viado? Não! Eu não consigo falar! O que aconteceu? Viado! Você deixou a velha te bater! Ela pegou minha lanterna, essa desgraçada! Deixava comigo, viado! Mas você é cagão! Você não vai! Ela tá na porta, velho! Ela tá na porta, olha lá! Deixa eu ver! Ela pegou a lanterna! Ela pegou sua lanterna! Cadê a lanterna? Aquela ideia do caralho! Ela pegou minha lanterna! Pega de volta! Ô viado! Você não é homem não, porra! Você não é homem! Você é homem! Vai você buscar minha lanterna! Não, viado! Mas você não é minha lanterna, é sua lanterna! Não, eu não vou buscar! Pega de volta a lanterna lá! Eu compro, então eu não vou! Vai pegar de volta! Ô viado! Por que você não seguiu o plano? Eu falei pra você! Pra você... É... Ô viado! Seu culo, viado! Seu culo, viado! Era pra você meio que tá distraindo ela, Eu ia pegar ela pelas costas! Ô viado! Era uma... Como que ela era? Tipo, pessoalmente? Ela era feia! Mano, ela gritou, ela deu um grito louco! Era muito véia! Não era! Vamos embora! Vamos embora! Certeza mesmo? Eu acho que não! Galera, vamos juntar a equipe, ó! Vem aqui, então! Ó, não! Vem aqui! Nath, Léo e Boca, vocês vão... Nath, Léo e Thiago, vocês vão pegar lanterna! E eu vou cuidar aqui do Boto! Não! Não vou buscar lanterna? Não vou, viado! Vamos separar essa equipe! O líder do Elite e o Zé Léo vão falando pra gente buscar a lanterna! É, viado! Se eu faço o cargo... Quando eu chegar ela vai falar o quê? Devolve a lanterna? Ô Thiago Reis! Mano, você sabe conversar! Ela é uma idosa! Você vai chegar com um jeitinho! Então, Berê! Deixa comigo, então! Amanhã na volta de dia! A lanterna vai estar ali em boa ideia! Ela vai levar embora, viado! Vai agora, Renato! Você tem que ir, cara! Renato! Renato! Tá parecido batendo nele! Mas ela fez um bagulho e eu nunca vi aquilo na minha vida! O que ela tem aí? Eu não sei, velho! Ela deu um grito aqui! Deixou surdo lá dentro! Mano, eu não sei dizer, viado! Ô, viado! Você não foi nem um pouco homem pra mim! Você não foi nem um pouco homem pra mim, mano! Nem um pouco! Pelo amor de Deus! Você foi bundão pra caralho, viado! De verdade mesmo! Se eu tivesse ficado lá dentro... Então, buscar minha lanterna? Não! Se eu tivesse! Não vou! Ô, Renato! Seu 01, você tem que ir lá ver, velho! Ô, viado! Você não fez parte do plano! Como não? Vocês me deixaram trancar a porta, cara! A gente tava lá na porta aí! A gente tava lá na porta aí! A gente tava lá na porta! Eu senti pra rir ela! Você correu! Nossa, que não, viado! Eu já tava na outra porta! Por que você perde uma sem horinha daquela, boto? Viada, velho! Não é normal, velho! Não é normal! Nossa, ela acabou com o boto! Olha lá! Olha lá! Não é normal, mano! Ui, mimo, velho! Deixa eu dar uma olhada! Ver se consigo chegar lá! Ela tá me vendo em alguma coisa, ó! Vambora, velho! Essa é a mulher do capeta! Ilumina aqui, a arma! Não tô vendo nada! Olha lá! Caralho! Ela tá fazendo alguma coisa, ó! Cuidando, viado! Vambora, então, mano! É melhor! Amanhã não é volta! Amanhã não é volta! Não, então, amanhã não é volta! Não, então, então... Essa lanterna é para você! É só lanterna aqui, ó! Então tá! Aí, ó! Beleza! Vamos embora, galera! Vambora! Vambora! Vambora, velho! Vambora, velho! Vambora!